...comigo, eu venho de uma agenda de três meses consecutivos sem parar de ministrar todos os dias e eu estava para a Europa e quando eu cheguei agora no Brasil, essa é a minha primeira agenda, não, segunda, segunda agenda no Brasil é essa, hoje, terceiro que ontem eu ministrei e devido ao fuso horário ser diferente, eu tenho trocado o dia pela noite, a noite pelo dia e eu cheguei já aqui quase que pifando ontem, né, com a pressão oito por quatro vou tirar isso aqui, tá, irmão, não suporto, não sou eu, é unha nem olha para o controlista que vê ele não brigar com ele então hoje a pastora com o maior cuidado comigo, o meu plano não atende aqui na cidade só numa cidade mais à frente, eu não sei onde fica, mas elas conseguiram um anjo de Deus que me aplicou um soro que foi uma bomba mesmo, né, acho que dá até para comer outra macaxeira daquela, pastora aleluia, não? então Deus abençoe pelo cuidado que os amados têm tido comigo ela perguntou hoje o que eu gostava de comer, o que se melancia eu acho que ela disse assim, eu vou comprar lá uma, uma peda, não me pedi mais outra pastora, comprou uma desse e também meu Deus uma banda, irmão olha, eu nunca vi o negócio de uma melancia tão grande, ué pensa aí no negócio mas graças a Deus, porque Deus, Ele é feio amém? já segurou a mão do teu irmão? diz assim, creme no Senhor teu Deus e estarei seguros creme nos teus profetas e prosperareis quando eu pesava os meus duzentos quilos o que mais eu queria fazer era cantar para o Senhor eu dava duas palavras e eu já estava morta e eu dizia, Senhor, deixa eu cantar o irmão vai dizer uma coisa o crente, quando ele é crente, ele é uma bênção mas quando ele é atribulado, ele é só Jesus na calça olha pra esse teu irmão que está pela diversidade tu não é atribulado não, né irmão? se ele fizer cara feia pra ti, ele é aleluia se ele tem aquele sorriso, ele está liberto amém? não tem aquele irmão que vem na campanha e diz assim de novo eu vou em negócio de campanha mas eu quero dizer que se não crer essa pode ser a campanha da história da tua vida não porque a pastora Michelin está aqui mas porque Jesus está de pé pra te dar a vitória eu me recordo que quando eu tive a primeira crise de hérnia de um disco Deus usou a damares pra mim eu disse, misericórdia de Jesus Cristo se toda vez que Deus for usar alguém pra mim eu ficar paraplégica, eu estou roubada docinha daí então, irmão, pensa no meu voo que eu cantava era sabor de mel não tem ninguém diabético aqui não, né irmão? mas se tiver vai ser curado hoje porque em tudo quanto era campo que eu chegava alguém dizia assim pastora, canta sabor de mel e dizia, meu irmão, esquece esse negócio esse negócio de quem te viu passar pela prova e não te ajudou quando te vê na mesa vai se arrepender você sabe que isso é uma verdade? isso é uma verdade tem gente que não gosta mas se é verdade, é a verdade que tem que ser dita tem gente que sempre se enganou com a tua embalagem e só porque agora te viu como pastor agora é teu amigo nunca olhou pra tua cara nunca deu nada por ti e dizia assim hum, hum diz que agora é a primeira dama, diz que é, irmão? olha pra essa pessoa que está do teu lado e diga assim é horrível que alguém se engana com a tua embalagem Deus vai te dar a vitória do mesmo jeito só quem crê em esse bate palma pra Jesus eu não quero dar o fosso mas toma um quadro aí pra mim aleluia segura a mão do teu irmão, irmão se tu puder me dar mais microfone só enquanto eu canto assim depois tu pode tirar mais isso é isso mesmo, vós aleluia aleluia é pode se andar aí deixa os teus olhos cubre a tua cabeça e medita na letra dessa canção Deus tem uma palavra de vitória preparada pra tua vida se anjo não der jeito não te preocupa Deus vai criar canjo para pelejar e agir ao teu favor na noite nesse dia aleluia 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 irmão, há quanto tempo você ora, você pede você chora e o milagre não aconteceu irmão, há quanto tempo você busca insistir e não muda o milagre não aconteceu e não pisar e está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel aleluia o anjo vinha atrás e na resposta os inimigos me impedirão de passar ele voltou ao céu mais um senhor o senhor mandou o anjo batalhar contra toda potestade a batalha do anjo pra você passar o anjo e te abençoar vai ser o que aconteceu aos três mil anos atrás a batalha do anjo contra satanás a história do anjo a batalha do anjo vai destruir a batalha do anjo vai se repetir a mesma conta a mesma cena sobre natural quem sabe dos nossos olhos como um sidenal e toda vez a batalha do anjo a batalha do anjo vai descer e o anjo vai descer aqui a minha sua você vai acontecer tem que acontecer o anjo vai descer pra te ajudar a batalha do anjo não vai dar não vai ter tua mão porque você vai ter sua vitória vai acontecer tem que acontecer o anjo vai descer aqui o que faz o anjo vem escolhido a batalha do anjo pai a batalha do anjo sinal